Há alguns momentos, e é que justamente estamos por armar o lobby com várias pessoas Para agora sim dar-lhes umas, nada mais e menos que boas clases, né? Pô, velho, esse cara não tem... peraí, deixa eu ver que tá... É porque o Platino não falou nada pra mim, nem ele, né? A primeira vez que eu corro com esse cara... Essa sala aqui é uma sala de um criador de conteúdo oficial do Forza, né? Ele é contratado do Forza e ele me chamou pra correr aqui Vamos lá, vou com o meu... vou com o meu carro humilde, um pouco arranhado Mas que ele tenta fazer um bom papel, é ver o Platino, né? O Platino não é burro Mexicano Vou correr com o Snake depois, eu vou pegar a sonagem do Snake O Platino não tá na cola, sem vergonha Aqui só tem a galerinha do Forza, né? PTG do Forza Não corta gelo, mano Não corta gelo, mano Eu não sei se esse aqui é um... eu nem vi, gente, se era classe A, classe B, acho que é B, né? Pô, tá andando bem demais Tá colado o Platino, velho Eu não sabia que os caras me conheciam, aí eles me chamaram pra correr aqui com eles Boa noite, boa noite, Xiorno, beleza? Olha, vai botar de lado, sem vergonha Vou dar mole pra você não, filho Vou dar mole pra você não Essa corrida aqui vai dar o que falar, hein? Não dá mole pra ele não Tem muito tempo que eu não jogo Forza, assim, com essas galera Ontem eu corri com o Snake Snake rebentando, Snake tá esperto, hein? Só a tonagem God no modo online Essa tonagem aqui deve ter... Essa aqui é a tonagem do lançamento do jogo Ai, esse X foi... Nossa, cara Esse X foi épico, velho Pô, o carro dele tem uma aceleração, hein? Esse X foi épico, viu? Agora ele passa, assim, velho O carro dele tá acelerando demais Olha, velho Olha, olha, olha o carro dele, mano Essa ultrapassagem foi zica Essa ultrapassagem, não sei não, velho O cara deve estar bravo já Meu Deus Não, essa ultrapassagem foi Verstappen Ah, meu carro Podia ser um pouco mais rápido, cara Nossa, ainda falta duas voltas, não vai dar não Nossa, ainda falta duas voltas, não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Ah, não importa Corro! Fala em si para ver se estável que você viu! E aí o carro do reino até é bom! Está saindo muito! Estou no limite desse carro para ver se ele consegue segurar essa onda aqui! Eu não entendi porque o meu lancer... Ah, eu acho que o cara deixou por categoria essa corrida aqui! Porque não deu para pegar meu lancer! Nossa, cara! Difícil! Boa noite, Ian! Caraca! Vai, vai, vai! Eu já ia inventando o módulo aqui, mas deixa quieto! Eu vou bater, meu carro está velho, né? Vai bater, meu carro está velho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muca Khalifa é o seu vagabundo. Muca Khalifa. Vocês é muita talaria. O que tem a ver com aquela mulher lá? Só por causa de um óculos. Olha a imaginação desses caras. Só na bronha. Muca Khalifa. Meu Deus. Ah, o Buu. O Buu tá na sala. Aí lascou. Pode entrar, Snake. Porque já, né? O Buu tá na sala. Buu só foi pro campeonato mundial. Meu Deus do céu. Eu tô lascado mesmo. Já era. Mas ele tá com um segundo de punição. Meu irmão. Meu irmão. Vamos lá, né? Eu tive que apagar a luz aqui. Porque vocês têm que ver a insetaiada que tem na Bahia. Eu tô de férias ainda aqui na Bahia, né? Por causa da... Porque aqui é interior, né? Minha mãe quis ir pra cá. Porque aqui é mais tranquilo. Aí, choveu antes de ontem. Meu Deus. Deixa eu ver o antes de ontem aqui, meu irmão. Aí, você já viu. Enche de inseto, né? Interior baiano. Trezentos de cada... O que nunca colocou quantos... ML de quê? Ai, meu Deus do céu. Não sei nem por que que eu dou moral pra esse chat. Vocês fazem eu perder a corrida aqui. Vocês vão ver. Nossa, velho. Os caras já tá tudo aqui. Snake, Doom. Meu Deus. Só as lendas. Tá bom. Vou ter que treinar, cara. Agora é o tempo, né? Que joga Forza Horizon. Forza Motorsport. Rocket League. Rocket League. Need for Speed. Fórmula 1. Dirt Rally, que eu tentei gravar e levar pro canal. Não deu certo. Vou tentar amanhã. E ainda correr com os melhores jogadores do Forza. Ai, velho. Quem... Fala pra mim o youtuber aí que faz isso. Quem é o youtuber? Só se for o gringo. Porque BR eu não conheço, não. Ai, ai. Pelo menos os caras me ensinou muita coisa, né? Os caras são lendários. Snake tomou muita punição, hein, Snake? Foi... E jogou você pra quarto lugar? O que que você fez? Tomou cinco segundos de punição, Snake? Snake.